A 8ª Companhia da Polícia Militar de Irati realizou a 2ª etapa da 4ª edição do Torneio de Tiro. Uma atividade, mais uma das atividades onde a Polícia Militar demonstra ser uma polícia com filosofia comunitária. E está há 161 anos servindo a comunidade. O nosso objetivo é trazer os amigos, os empresários, o pessoal da imprensa, políticos, as pessoas que fazem a gestão pública próximo da Polícia Militar e demonstrar como a Polícia Militar é aberta, pronta a servir a todos aqueles que estão ao nosso lado. Esse carregador e essa munição, eles vão formar o conjunto, eles vão entrar nesse receptáculo aqui. Então a munição entra no carregador, o carregador alimenta a arma.